Gente, ontem foi realizada a última sessão ordinária deste ano. Ontem muitos projetos entraram em votação. Ao todo, a Câmara de Vereadores analisou 14 projetos na última sessão do ano. Entre as propostas aprovadas está a que extingue a Unidade de Conservação Monumento Natural das Lagoas, o que permitirá a regularização de imóveis na região da Primeira e Segunda Lagoa, como explica o líder do prefeito na Câmara, Antônio Henrique Júnior, o Tonhão. Corrigindo uma falha que foi feita no passado, no tocante as áreas que compreendem a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor, porque nós tivemos ali alguns impactos e alguns empresários, ou melhor, alguns proprietários e moradores daquelas áreas ali, ficaram totalmente tolidos de fazer qualquer tipo de construção ou venda. Então, na verdade, o projeto que veio para cá alterando o plano diretor, colocou justiça e possibilitou que as pessoas possam aliar o desenvolvimento, a economia com a questão ambiental também. Até porque ali, além de ser um patrimônio ambiental, é um patrimônio efetivo da população. Aquelas três lagoas é que levam o nome da nossa cidade. Então, nós tivemos toda essa preocupação. Foi feito um estudo extremamente detalhado por parte da Secretaria de Meio Ambiente, com uma consultoria, 185 páginas esse estudo, 18 pessoas fazendo parte disso. Quero parabenizar o prefeito Ângelo Guerreiro por essa iniciativa, junto com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, em nome do Flávio, porque realmente nós conseguimos atingir o objetivo. Foi totalmente discutido isso. Tivemos uma assembleia, ou melhor, uma audiência pública aqui na Câmara no dia 22 de novembro, e pudemos constatar que estávamos caminhando para o rumo certo, trabalhando pela preservação ambiental, mas possibilitando também que desde que os proprietários cumpram o que preconiza o nosso plano diretor, eles possam vender as áreas, fazer loteamento, construir, e ali não terem esse direito tolido de usufruir do seu patrimônio. Algumas famílias ali são centenares. Então, os vereadores entenderam esse clamor, a população esteve aqui presente e nós aprovamos esse projeto que altera o plano diretor. O projeto vai possibilitar, inclusive, a criação do Parque das Lagoas. Na verdade, ela vai construir uma área ali de preservação que vai unir a segunda lagoa, a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. Então, isso vai ser resgatado, o prefeito tem essa preocupação, o estudo já coloca isso. Uma parte dessa área, inclusive, vai ser desapropriada, mas a grande parte vai poder ser comercializada. Os empresários, os proprietários, melhor dizendo, poderão fazer o que bem entender, desde que cumpram a lei e o plano diretor no tocante, a construções, a loteamentos e assim por diante. É um passo bastante importante. Volto a repetir, com esse projeto, a municipalidade conseguiu aliar o desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Ainda na sessão desta terça-feira, entre os projetos aprovados, está o que prorroga a taxa de licença sanitária. Nós estamos mudando a taxa da licença sanitária, colocando os valores de acordo com a equiparação de justiça. Ou seja, o empresário que tem uma área maior, por exemplo, um restaurante maior, vai pagar por um que tem, diferente do que tem uma área menor. Localização, tipos de comercialização, a vigilância sanitária numa indústria, por exemplo, vai ser um outro valor. Numa farmácia. Então, está tudo colocado na lei. Essa tabela foi feita a várias mãos, atendendo o clamor do segmento, dos empresários, dos microempresários. A Prefeitura entendeu o nosso clamor, porque nós recebemos essa reclamação por parte deles. Fizeram essa reunião, juntou a equipe técnica da administração, elaborou o projeto, mandou para a gente aqui e nós conseguimos, mais uma vez, aprovar o projeto por unanimidade e atender os reais anseios da comunidade. Então, isso daí foi discutido, amplamente discutido, com todos os segmentos. Associação dos Jovens Empresários, Associação Comercial, a Abrazel, que é diretamente ligada com isso, que é bares, restaurantes e hotéis. Então, é muito interessante esse projeto. A Prefeitura está dando a sua contrapartida e, de certa forma, estimulando as pessoas a continuar trabalhando, fomentando, gerando emprego, que é o mais importante. O presidente da Abrazel acompanhou a aprovação do projeto e falou da importância desta proposta para a categoria. É mais um passo que prova que o prefeito Ângelo Guerreiro e toda a sua equipe e a Câmara estão do lado dos empresários e das empresárias. Nós fomos, com certeza, o setor que mais sofreu e esse projeto sendo aprovado, ele coloca mais justiça no pagamento da taxa sanitária. Para você ter uma noção, tinha hotéis que, às vezes, pagavam entre 6 a 7 mil reais de taxa. É um valor muito alto e um estudo um pouco arcarco. Então, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e a Câmara estão de parabéns para dar esse incentivo para os setores produtivos da nossa cidade. O projeto não isenta os comerciantes da taxa, mas garante redução nos valores cobrados. Então, ela teve uma redução num valor muito grande para vários e aí ela ficou por tamanho por metro quadrado. E antes era por setores. Às vezes, um estabelecimento bem pequeno no centro pagava muito mais que um estabelecimento muito maior fora do centro. Então, estabilizaram isso, simplificaram muito a lei e traz mais competitividade para o setor econômico da nossa cidade. Hoje, esse ramo tem uma média de quantos empresários e quanto que gera de emprego? Sim, hoje nós temos uma média entre 4 a 5 mil trabalhadores no nosso setor e mais ou menos entre 600 a 900 CNPJs dentro de Três Lagoas.